Eu, Tiago, te recebo, Gracie, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Gracie, te recebo, Tiago, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. A CIDADE NO BRASIL Música Hoje estou aqui, com frio na espinha e com bopoletas no estômago. O grande dia chegou. Estou aqui atrás, esperando as portas se abrirem, para entrar com o homem que tem o maior amor do mundo, o meu amor incondicional, a pessoa que tudo, tudo tenho e devo, o meu querido pai, para me entregar para o meu futuro marido. Sonhei muito com este momento e agradeço a Deus por ele ter chegado. Música Para entrar com a pessoa que mais amo e encontrar no altar o meu outro amor incondicional, a minha querida mãe, que deve... Sei que está sentindo essa felicidade comigo, com lágrimas nos olhos, com uma mistura de angústia e felicidade, pois a partir de agora, sua borboleta passará a voar sozinha. A música já vai começar a tocar e estarei a caminho de uma nova vida, de um novo passo, de uma nova jornada. Estou a caminho de ser entregue com a pessoa que me ensinou o amor, o amor diferente de pai e mãe, mas sim, o amor. A pessoa que me compreende, que tem determinação, que me dá carinho e que tem muito orgulho e que tem muita paz. Música O amor que tudo espera, que tudo supera, o amor que me aprende. Música 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 Música